Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer uma receitinha super rápida para você substituir a carne tanto no almoço quanto no jantar. Vamos aos ingredientes? Para os ingredientes vamos precisar de uma cenoura ralada e uma abobrinha. Em uma vasilha vamos colocar a abobrinha e a cenoura e vamos mexer para poder misturar bem. Os ingredientes dessa receita vão estar na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber novas receitas. Vamos precisar de dois ovos e vamos mexer bem para poder misturar os ingredientes. Se você quiser você pode estar adicionando cheiro verde, cebola, alho, um pouco de queijo ralado, os ingredientes fica a seu critério. Vamos acrescentar a farinha de trigo. Se você quiser você pode estar trocando a farinha de trigo por farinha de aveia. E não esqueça de colocar nos comentários o que você está achando dessa receitinha e se você conseguiu fazer. Para o tempero vamos colocar sal, curry, açafrão e pimenta do reino a gosto e se você ainda não é inscrito no canal não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para que você possa receber novas receitas. E em uma frigideira você coloca um fio de azeite, óleo ou manteiga de sua preferência e com uma colher você vai colocando aos poucos na frigideira. E não esqueça de deixar o fogo baixo para poder não queimar embaixo. depois que você retirar da frigideira você coloca em um prato e a sua receitinha está pronta, muito simples e rápido, não é verdade? E muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, espero de coração que eu tenha te ajudado. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo e se inscrever no canal e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo!